Esse vídeo é para você que precisa pagar a taxa de renovação da carteira de habilitação. Eu já fiz um vídeo nesse assunto anteriormente, utilizando o Banco do Brasil. O vídeo é esse que está no card, também deixei o link na descrição. Algumas pessoas encontraram dificuldade ou tiveram alguma dúvida na hora de realizar o pagamento através de outros bancos. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como realizar o pagamento das taxas da carteira de habilitação pelo Santander. No aplicativo do Santander, você não tem muitas opções para pagamento nesse sentido. Você consegue pagar o licenciamento do veículo ou alguns débitos de veículo, conforme eu mostro em um vídeo anterior. Por favor, taxas de serviços relacionados à carteira de habilitação, só é possível realizar o pagamento através do Internet Bank. É o que nós vamos fazer nesse momento. Se você não tem computador, existe uma forma de acessar o Internet Bank pelo celular, mas esse será assunto para um próximo vídeo. Se você tem interesse por esse assunto, documentação de veículos ou da carteira de habilitação, curta esse vídeo. Fazendo isso, o YouTube vai entender que você se interessa por esse assunto e assim vai relacionar mais vídeos desse conteúdo para você. Eu vou acessar a minha conta no Santander, eu vou pular toda aquela parte de login, senha e autenticação. Eu imagino que quem é correntista do Santander já saiba fazer tudo isso. Acessando a minha conta, eu vou até o menu do lado esquerdo e vou selecionar pagamentos e recargas. Depois, eu vou em multas, IPVA e outros, DETRAN. Na próxima página, nós vamos preencher os dados da transação. Inicialmente, nós vamos selecionar um estado. No caso, você deve selecionar o estado do DETRAN ao qual você quer pagar a taxa. Eu vou selecionar o DETRAN do estado de São Paulo. Na sequência, abre um campo. O que deseja pagar? Nós vamos selecionar taxas DETRAN. Em seguida, aqui do lado direito, na sequência do lado direito, abre uma relação de subserviços para escolhermos. Nós vamos nesse primeiro campo, onde está escrito CNH, Carteira Nacional de Habilitação e Registro. Na sequência, também do lado direito, nós vamos agora selecionar o tipo de subserviço. Logo aqui embaixo, nós temos vários serviços relacionados à Carteira de Habilitação. CNH Definitiva, Segunda Via da CNH, entre outros. Se você está renovando a sua carteira de habilitação, você vai recolher essa taxa aqui. Emissão da CNH, Segunda Via e Renovação. É importante que você saiba que em uma renovação, pode até haver mudança de endereço dentro do mesmo município. Se você mudou de endereço desde a última renovação e nessa mudança houve mudança de município, nesse caso, você tem que recolher essa outra taxa aqui embaixo. De registro de CNH. Se esse é o seu caso e você tem interesse em saber como realizar a transferência de registro da sua CNH para outro município, escreva aí nos comentários, que o mais breve possível eu vou te responder. Então, nós vamos selecionar essa taxa de emissão da CNH. Logo embaixo, abre um campo para você digitar o CPF. Você vai digitar o CPF da pessoa que precisa renovar a carteira de habilitação. Embaixo, nós temos dois valores. Um de R$ 45,56 e outro de R$ 11,00. Pagando essas duas taxas, elas vão dar um total de R$ 56,56. A CNH vai chegar na sua casa. Eu vou deixar selecionada com taxa de correio, que é para receber a CNH no endereço cadastrado no DETRAN. Depois, nós vamos clicar em continuar. Feito isso, abre uma orientação de como prosseguir com a autenticação do pagamento. Quem é correntista do Santander já sabe fazer isso. Então, nesse caso, para concluir, é só colocar o código da autenticação e clicar em enviar. Eu não vou fazer isso nesse momento, porque eu estou apenas simulando um pagamento. Mas a transação estaria concluída aqui. Esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Se eu te ajudei de alguma forma, curta esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Ajude mais alguém. Se você tem interesse em saber como prosseguir a renovação da carteira de habilitação, é só clicar no card que está na tela. Eu também deixei um link na descrição. Nesse vídeo, eu ensino como prosseguir com a renovação da carteira de habilitação. Um forte abraço e até uma próxima.